Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal. Sou a Cláudia e eu vim mostrar o tapete que eu vou ensinar vocês hoje. Esse tapete faz tempo já que eu tava querendo trazer para vocês, mas eu nunca tinha feito, mas hoje eu fiz ele e eu vou fazer com vocês o mais um para completar o parzinho. Pessoal, olha que linda essa cor, é a cor tangerina que eu estarei mostrando para vocês. É um tapete bem fácil de fazer, parece difícil. Eu mesmo, quando eu vi o modelo dele, eu achei difícil, mas não é. Eu vou mudar todo o passo a passo para vocês e espero que vocês gostem como eu gostei de fazer. Então, bora lá ver o barbante que eu usei e já começar a nossa aula de hoje. Então, para fazer esse tapete, pessoal, eu vou estar utilizando o barbante tangerina e a cor cru, mas vocês podem estar fazendo ele em uma cor só, tá? Essa cor tangerina é uma cor nova do barbante Maletex, faz um tempinho que ela saiu, mais ela é recente, ó. É tangerina. Olha como ele rende bastante, pessoal. Eu utilizei esse rolo para fazer esse tapete e olha quanto que tem ainda aqui. Vai dar para fazer esse outro que a gente vai fazer agora e sobra. E aqui do cru, eu usei só um pouquinho para fazer o centro, né? Então, olha aqui, o rolo está quase inteiro. Então, tá aqui, é os barbantes da Maletex número 8, na cor cru e na cor tangerina. E vocês podem também estar fazendo inteiro em uma cor só. Os barbantes da Maletex número 8 vem com 1 kg de barbante e ele não tem número de lote, ou melhor, número de cor, só o número de lote. E ele vem com a tex marcada. É a 1496, a tex do fio do barbante. Então, agora sim, vamos dar início à nossa aula. Então, pessoal, vou iniciar com o barbante cru e eu vou fazer um total de 40 correntinhas. O primeiro nozinho eu dou apertadinha e vou fazer um total de 40 correntinhas. E aqui eu fiz as 40 correntinhas. Agora, eu vou fazer mais cinco, que eu vou virar. Três, quatro, cinco. E vou fazer um ponto alto na oitava. Então, como aqui eu já tenho cinco, esse é o sexta, sétima e a oitava. E aqui eu vou fazer três pontos altos. Dois e três. Duas correntinhas de separação, eu pulo dois. Duas correntinhas e faço na terceira. E novamente, eu faço três pontos altos. Então, dessa forma, fazendo três pontos altos, um ponto para cada correntinha. Duas correntinhas de separação e pulando dois, a gente faz essa sequência a carreira toda. Ficando assim, pessoal. Ficando sete bloquinhos de três pontos. Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E ele começou aqui com argolinha e terminou aqui com um espacinho vazio também. Então, aqui a gente vai fazer três correntinhas. E aqui dentro, a gente vai fazer um total de doze pontos altos, contando com as três correntinhas. Então, é só fazer doze pontos altos. Ficando assim. Faço duas correntinhas. Esse aqui é o fio inicial, que eu já deixo ele aqui, que eu já vou escondendo. Agora, aqui no próximo espacinho, eu vou fazer três pontos altos. Dois. Parece que escapou aqui. E três. Duas correntinhas de separação, venho aqui no próximo espacinho e novamente, eu faço três pontos altos. Então, esses bloquinhos de três pontos altos, a gente vai fazer em todos esses espaços de correntinhas. Menos aqui no último. Então, é só fazer três pontos altos em todos os espacinhos. Ficando assim, ó. Em todos os espacinhos. Fez os três pontos altos e todos com separação de duas correntinhas. Agora, aqui na última argolinha, a gente vai repetir essa sequência de pontos altos. Que são doze pontos altos. Duas correntinhas de separação. E é só fazer aqui um total de doze pontos altos. Fiz meus doze pontos, as duas correntinhas de separação. Então, agora aqui, a gente repete em todos esses espaços de correntinhas. A gente faz os bloquinhos de três pontos. Dois, três. Sempre duas correntinhas de separação. Vem aqui no próximo espaço e faz três pontos. E esses bloquinhos de três, vai fazer em todos esses espacinhos, até chegar aqui. Ó, fiz meu último bloquinho aqui dentro do espaço. Agora, a gente já chegou na curva. Esse daqui, parece que ele ficou um pouco maior, porque a gente começou as correntinhas aqui. Mas, não tem problema, tá? Faz as duas correntinhas de separação e finaliza aqui, ó. Na terceira correntinha, com ponto baixíssimo, tá? Ele não vai ficar torto, ó. Daí, aqui mesmo, vai subir as três correntinhas. Eu venho aqui no próximo ponto, faço um ponto alto. Porém, eu vou pegar aqui na argolinha de trás. Duas correntinhas de separação, mas eu já venho no próximo ponto. Fazendo dois pontos. Duas correntinhas de separação, venho aqui no próximo. Então, aqui vai formar, como era 12 pontos altos na carreira de baixo, vai formar seis bloquinhos de dois pontos, como eu tô fazendo aqui. Separado por duas correntinhas. Porém, não vai pular nenhum ponto. Vai fazendo tudo em seguida. Olha, do jeito que eu tô fazendo aqui, ó. Faz as duas correntinhas e faz os dois pontos no próximo ponto, sem pular ponto algum. Ficando assim, ó, dessa forma. Aqui eu faço duas correntinhas de separação e já venho aqui nesse próximo espacinho aqui do lado. Eu não vou pular ele. Fazendo o bloquinho de três pontos. Duas correntinhas e venho aqui pro próximo. Fazendo o bloquinho de três pontos. Então, aqui, pessoal, a gente vai fazer os bloquinhos de três em todos os espacinhos aqui. Inclusive, aqui nesse último, como a gente fez aqui, ó. Fez o último e já tá na voltinha. Então, eu vou fazer o meu aqui e a gente volta aqui na hora de fazer a voltinha. Ó, como eu falei, faz os bloquinhos de três. Inclusive, no último espacinho aqui, já faz as duas correntinhas de separação. E agora, tá naquele bloquinho que ele tem na volta, né? Que tem 12 pontos. Que a gente vai fazer igual a gente fez outro lado. Já vai no próximo ponto e vai fazendo a sequência de dois pontos. Duas correntinhas. E já vai pegar no próximo ponto. Então, aqui, é só fazer esses bloquinhos de dois, sem pular nenhum ponto. E fazendo duas correntinhas de separação. Ó, pessoal, então, aqui eu fiz aqueles dois pontos separados por duas correntinhas. Fiz os três pontos em todos os espacinhos até aqui. E já cheguei aqui na voltinha. Aqui, eu venho na terceira correntinha. Finalizo com um ponto baixíssimo. Eu faço uma correntinha. E aqui, eu já vou cortar meu fio. Porque eu vou fazer com laranja agora, tá? Eu não vou começar aqui. Eu vou começar aqui no próximo espacinho. Então, eu venho aqui no laranja. Dou um nozinho. E venho aqui, ó. Começar nesse espacinho aqui. Não nesse. Nesse daqui. E aqui, eu vou fazer o bloquinho de três. O ponto baixo, eu já conto com uma correntinha. E faço mais duas. E mais dois pontos. Daí, formou meu bloquinho de três. Duas correntinhas de separação. E venho aqui no próximo. Fazendo novamente. O bloquinho de três pontos. E duas correntinhas de separação. Agora, eu vou fazer esses bloquinhos até chegar aqui no penúltimo, ó. Eu vou fazer igualzinho aqui, até chegar aqui. Eu volto já com vocês. Ó, pessoal. A partir dessa carreira, a gente vai ter que prestar um pouco de atenção. Porque aqui vai formar um caracol vindo pra cá. E aqui, outro caracol vindo pra cá. Ou seja, aqui a gente vai fazer praticamente uma divisão. Tem seis bloquinhos de dois pontos, né? Que é a curva. Então, o centro é esse daqui. Olha o que a gente vai fazer. Aqui nessa carreira em especial, a gente vai continuar fazendo o bloquinho de três. Dois espacinhos aqui, ó. Fiz aqui, até chegar aqui no centro. Até chegar aqui, ó. Então, vou fazer mais um. Três pontos. Duas correntinhas. Falta mais um. E os três pontos. Agora, a gente chegou no centro. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Três bloquinhos pro lado de cá. E, ou melhor, é, três bloquinhos de dois pro lado de cá. Três bloquinhos de dois pro lado de cá. Então, esse aqui é o centro. Aqui nesse centro, a gente vai fazer dois pontos apenas. Um. E dois. E agora, eu continuo fazendo as duas correntinhas. E vou fazer os bloquinhos de três. Três. Tá? O fio também, ó. Desfiando. Olha, só fazer o bloquinho de três. Duas correntinhas. De separação, sempre é duas correntinhas. Então, a gente vai fazer todos esses bloquinhos de três. Em todos os espaços. Todos os espaços aqui. E quando eu chegar aqui no centro. Aqui, ó. Tá vendo? Os bloquinhos de dois pra cá. E mais três bloquinhos de dois pra cá. Quando eu chegar aqui nesse centro. Faz com dois pontos. Que é pra centralizar. Então, é só fazer os bloquinhos de três. E todos os espaços. Só esse aqui do centro. Que vocês olhem. Olha. Um, dois, três. Um, dois, três. É bem aqui no centro que faz. Ó. Bem aqui que faz só dois pontos. Ó, pessoal. Já tô finalizando a carreira aqui. Então, da mesma forma que foi feito aqui. No meio. No centro aqui dos bloquinhos de dois. Foi feito dois pontos. Os outros. Tudo o espacinho foi feito três, ó. E aqui é a mesma coisa. Olha. Um, dois, três. E aqui. Um, dois, três. Então, os dois pontos ficou aqui no centro. E a gente já tô finalizando aqui. Aqui eu já fiz as duas correntinhas. Correntinha. Vou finalizar aqui na terceira. Eu vou caminhar com ponto baixíssimo esses dois pontos. Porque a gente vai começar no espacinho de correntinhas. Aqui, ó. Então, a gente vai começar aqui. Aqui eu já faço as três correntinhas. E mais dois pontos. E duas correntinhas de separação. Agora, esse bloquinho de três, eu vou fazer ele por uma, essa aqui, duas, três, quatro, cinco. Vou fazer ele cinco vezes e já volto aqui pra mostrar pra vocês. Ó, pessoal. Então, eu fiz por cinco vezes. Olha. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, esse bloquinho aqui, ele faz parte desses dois pontos aqui pro lado de baixo. Então, esse, ele vai virando pro lado de cá. Então, aqui tá dois. É que aqui foi feito, foi feito dentro do espaço. Mas, esse bloquinho de três, ele não faz parte aqui desse centro. Ele faz parte desse aqui. Então, aqui tá com dois e aqui tá com três. Então, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco. Eu faço duas correntinhas e venho aqui, ó, dentro desse espacinho aqui. Ó, aqui, porque também eu vou pular um, dois. Eu vou fazer aqui, ó, no terceiro aqui, ó. Dois. Três. E quatro. Ó. Então, eu fiz cinco bloquinhos e três pontos. E daí, no último bloquinho, faz dessa forma. Aqui, eu vou fazer duas correntinhas. Eu vou pular apenas um ponto e vou no próximo. E aqui, também, eu vou fazer um total de quatro pontos. Dois. Três. Quatro. E, novamente, duas correntinhas. Eu vou pular um ponto e vou fazer um total de quatro pontos. Dois. Três. E quatro. Duas correntinhas. Perceba que, agora, a gente chegou aqui nesse centro, que tem os dois pontos. Daí, o que que a gente vai fazer? Eu vou aqui dentro do espacinho e vou fazer três pontos. Dois. Dois. E três. Duas correntinhas de separação. Venho no outro espacinho do outro lado e vou fazer três pontos. Dois. E três. Duas correntinhas. Aqui, eu já tô na metade da curva. Daí, aqui, eu vou pular apenas um ponto e vou no próximo. E vou fazer aquela sequência de quatro pontos altos, olha. Duas correntinhas. Dois. Três. E quatro. Duas correntinhas de separação. Eu pulo apenas um e faço novamente quatro pontos. Um. Dois. Três. E quatro. E mais uma vez. Duas correntinhas. Pulo o primeiro ponto e vou no próximo fazer quatro pontos altos. Dois. Três. E quatro. Duas correntinhas. Agora, eu já começo a fazer aqui dentro do espacinho. Os três pontos. E duas correntinhas. Agora, aqui, pessoal, a gente vai repetir o que a gente fez aqui pro lado de cá, tá? Então, aqui vai ser uma sequência de cinco bloquinhos de três pontos. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Daí, a gente repete o que foi feito aqui desse lado. Então, é só repetir, ó. Agora, é só sequência. Tá vendo? Aqui, a gente fez um, dois, três, quatro, cinco. E fez essa sequência de pontos. Aqui desse lado, vai fazer a mesma coisa. Vai fazer os cinco bloquinhos de três pontos. Daí, já começa a fazer essa sequência aqui. Ó, pessoal. Então, eu repeti a sequência aqui. Que faz os cinco bloquinhos. É um, dois, três, quatro, cinco. Daí, já começa a fazer aqui em cima das correntinhas. Então, eu fiz quatro. Aqui tá as duas correntinhas. Aqui, eu pulo, ó. Um, dois, três. Eu pulo esse bloquinho e já começa aqui na correntinha, tá? Eu faço os quatro pontos. Duas correntinhas. Pula um. Quatro pontos. Duas correntinhas. Pula um. Quatro pontos. Duas correntinhas. Daí, aqui já tá aquele dois ponto do centro. Daí, a gente faz os dois bloquinhos de dois. Daí, volta. Daí, começa aqui, ó. Daí, aqui vai indo pra cá, ó. Tá vendo? Daí, aqui. Faz as duas correntinhas. Pula o primeiro. Faz quatro pontos. Duas correntinhas. Pula o próximo. Faz quatro pontos. Duas correntinhas. Pula o próximo ponto. E faz quatro pontos. E a gente já encerrou a carreira. Eu venho aqui na terceira correntinha. Finalizo com um ponto baixíssimo. Faço ponto baixíssimo nos próximos pontos. Para a gente começar dentro do espaço. Já subo minhas três correntinhas. E faço meus dois pontos altos. Que, com as correntinhas, totaliza três pontos. Duas correntinhas de separação. Já vou pro próximo bloquinho. Aqui vai ficar um total de quatro bloquinhos de três. A carreira de baixo tava com cinco. Aqui vai ficar com quatro. Que vai diminuindo carreira a carreira. Como é só quatro, pessoal. Eu já vou fazer aqui junto com vocês. Olha, eu tô conversando. E eu já tô fazendo. Só que eu tô fazendo assim um pouquinho mais rápido. Porque é só os pontos altos mesmo. Olha, aqui deu uma enroscadinha. Duas correntinhas. Só, já fiz meus quatro bloquinhos e quatro de três pontos. E aqui eu já cheguei naquele bloquinho que a gente tá virando pro lado de cá. Daí, aqui tá as duas correntinhas. Eu vou pular o ponto desses bloquinhos e vou vir aqui, ó. Na primeira correntinha. E vou fazer um total. Se aqui tem a quatro, aqui vai ficar com cinco pontos. Olha, dois. Três. Quatro. E cinco. Duas correntinhas. Pulo o próximo ponto. E vou fazer mais uma vez. Cinco pontos. Que ele vai aumentando carreira, carreira, um ponto. Olha, quatro e cinco. Duas correntinhas. Pulo o próximo e vou no seguinte. E vai dar novamente cinco pontos. Dois. Três. Três. Quatro e cinco. Já chegamos no centro. Agora, aqui, a gente vai fazer as duas correntinhas. Vai continuar pulando o próximo e vai no seguinte. Porém, aqui não vai ficar com cinco pontos. Vai ficar com quatro. Porque aqui tem três, né? Que é aquele do centro, vai ficar com quatro. Então, vamos fazer quatro pontos. Um. Dois. Dois. Três. E quatro. Duas correntinhas. E agora, aqui, novamente, a gente tá bem no centro da curva. A gente vai repetir esses dois pontos. Então, aqui, a gente faz os dois pontos. Que é a divisão. Duas correntinhas. Agora, a gente repete isso daqui ao inverso, ó. Viro aqui. Aqui, eu pulo o primeiro e vou no seguinte. Como a carreira de baixo, esse bloquinho, era de três pontos. Nessa carreira, ele vai ficar com quatro. Olha. Duas correntinhas. Três e quatro. Duas correntinhas de separação, que vai ser até o final, assim. Pulou o primeiro ponto aqui. E aqui, vai ficar com cinco. Dois. Três. Quatro. E cinco. Novamente, duas correntinhas. E aqui, vai fazer cinco pontos. Pessoal, ele parece meio confuso. Quando vocês começam a fazer esse tapete. Quando eu fiz ele a primeira vez, eu fiquei pensando no modo que eu fosse explicar pra vocês. Porque eu também me confundi. Toda vez que a gente faz pela primeira vez, parece meio confuso. Depois, a gente pega o jeito dele. Olha, aqui tá o último bloco de cinco pontos. De quatro pontos. Pulei o primeiro. E vou no seguinte. E vai ficar com cinco pontos. Dois. Três. Quatro. E cinco. Duas correntinhas. Olha. Tá vendo que ele já tá formando? Olha, tá vendo? Aqui tá virado pro lado de cá. E aqui tá virado pro lado de cá. Daí, aqui a gente vai fazer os cinco bloquinhos. Ou melhor, quatro, né? Que aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Vai fazer os quatro. Olha. Um, dois, três, quatro. E vai repetir. O mesmo que fez aqui desse lado aqui, ó. A gente repete pro lado de cá. Então, se vocês ficaram com dúvida, volta um pouquinho o vídeo. E repete. Então, vai repetir tudo que fez aqui, ó. Começando aqui, até aqui. A gente repete, iniciando por esse lado de cá. Aqui já vai fazer o primeiro, ó. Aqui vai fazer já o primeiro bloquinho, que é esse daqui. Então, é só repetir o que foi feito aqui. Começa a repetir pro lado de cá também. Então, aqui, pessoal. Eu só repeti o que a gente já tinha feito pro lado de cá, né? Que eu parei aqui. Então, aqui, eu só repeti, ó. A mesma coisa. Aqui, eu já fiz as duas correntinhas. Vou finalizar aqui na terceira. Eu levantei um pouco a câmera, pessoal. É, pra vocês visualizarem melhor o tapete. Então, aqui, eu vou fazer, continuar fazendo meus pontos baixíssimos. Porque a gente sempre vai começar no espaço de correntinhas, que é aqui. Aqui, eu vou fazer minhas três correntinhas e meus dois pontos. Nessa carreira, esses bloquinhos de três, vai ficar com três bloquinhos. Vamos conferir se é três mesmo. Ó, aqui tava com cinco, quatro, e aqui é três. Como eu falei, ele vai diminuindo bloquinho a bloquinho, até ele finalizar. Então, vou acabar fazendo os três bloquinhos de três. E já vamos começar a fazer aquela curvinha. Ó, as duas correntinhas, olha, tá vendo? Ele tá aqui. Então, sempre vou pular esses três pontos aqui, e vou aqui no próximo. E essa carreira, esse bloquinho aqui, ele vai ficar com seis. Olha, aqui tava com quatro, três, quatro, cinco. Agora, aqui é seis. Seis pontos. Três, quatro, cinco, seis. Duas correntinhas, é só pular o próximo e fazer por mais três vezes. Então, eu fiz aqui por três vezes. Aqui é seis pontos, eu fiz cinco. Ó, seis, duas correntinhas. Aí, chegamos aqui, que aqui na carreira de baixo, tava com quatro. E ele vai ficar, esse daqui, vai ficar com cinco. Então, três bloquinhos ficou com seis. Esse vai ficar com cinco, olha. Três, quatro e cinco. E aqui, a gente tá no meio, ó, que tem aqueles dois pontos. Daí, a gente repete o que foi feito aqui na carreira de baixo. Que é fazer bloquinho de três em cada um dos lados. Então, faz duas correntinhas. E daí, faz o bloquinho de três aqui dentro. Duas correntinhas. E aqui, do outro lado, também faz os três pontos. Ó. Porque aqui, sempre vai ter que centralizar essa parte aqui, ó. Tá vendo? Então, mesmo que fez aqui, ó. Aqui vai ser sempre assim, ó. Dois pontos, depois na carreira de cima é três. Dois pontos, depois é três. Daí, aqui eu fiz minhas duas correntinhas. Posso dar uma viradinha. Aqui. Vou pular o primeiro ponto. E aqui, aquele bloquinho que vai ficar com cinco pontos. Porque na carreira de baixo, ele tava com quatro. Três. Quatro. E cinco. As duas correntinhas. Separação. Pulo o primeiro ponto, vou pro próximo. E aqui tá aqueles três bloquinhos, que aqui na carreira de baixo, tava com cinco. Essa carreira aqui, ele vai ficar com seis. Então, é só repetir o mesmo que foi feito aqui desse lado, a gente vai fazer aqui. Depois, é dar sequência, fazendo mais três bloquinhos de três pontos, como foi feito aqui. E aqui, repete, todinho, repete aqui, o que foi feito aqui desse lado. Então, pessoal, fiz a volta aqui do mesmo jeito que eu fiz a outra lá. Mas, eu vou repetir aqui a contagem de pontos, pra não ter dúvida. Então, aqui ficou o primeiro, os três primeiros blocos aqui. Ficou um total de seis pontos, seis pontos, seis pontos. Depois, esse ficou com cinco. Daí, a gente aqui chegou no centro, né? Que, ó, a gente tava fazendo com dois pontos. Daí, a gente faz três pontos, duas correntinhas e três pontos. Que é o centro aqui da curva. Daí, aqui, de novo, dá início a repetição aqui pro lado contrário. Faz as duas correntinhas, sempre pulando o primeiro ponto. Daí, aqui, deu cinco pontos. E mais três vezes de seis pontos. E já cheguei aqui no final da carreira. Essa carreira aqui de baixo, tava com três bloquinhos de três pontos. Agora, a gente vai fazer, ele vai ficar com duas. Então, aqui tá as duas correntinhas. Vou finalizar na terceira, com ponto baixíssimo. Daí, eu sigo com ponto baixíssimo até o espaço. Aqui, eu já faço as três correntinhas e mais dois pontos. Duas correntinhas de separação. E vou aqui, no próximo espacinho, fazer novamente os três pontos. E aqui, já tá a curvatura dele, né? Que é o... parece tipo um caracol. Né? Aqui, eu vou pular os três pontos, que a gente já tava pulando. E aqui, nessa carreira, vai ficar com sete pontos, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. As duas correntinhas, eu pulo um e eu faço isso por mais três vezes. Ó, feito por três vezes, a gente continua dando sequência, apesar que agora aqui não vai ficar com sete pontos. Vai ficar com seis, porque aqui, a gente começou com três, quatro, cinco. Então, pulando o primeiro e fazendo no próximo, esse daqui vai dar um total de seis pontos. Olha, dois, três, quatro, cinco e seis. Dois, duas correntinhas. Agora, aqui tá com três, porque o centro é aqui. A gente continua, pulo o primeiro e faz no seguinte. Ele vai ficar com quatro pontos, olha. Dois, três e quatro. Duas correntinhas. E a gente faz aquele bloquinho de dois, que é o centro da nossa curva. Ó. Então, ficou o bloquinho de dois, quatro pontos, seis e três vezes de sete. Agora, a gente repete por esse lado aqui. Aqui, o próximo vai ficar com quatro, seis e três vezes de sete. Continua fazendo o bloquinho de dois, que aqui vai dar dois bloquinho de três, ou melhor, bloquinho de três, né? Aqui tava com três, aqui vai ficar com dois. E daí, é só repetir a curva que foi feita nessa curva, fazer aqui pro lado de cá. Já fiz meu lado de cá, pessoal. Já tô finalizando, mas vamos dar uma repelizada na quantidade de pontos. Então, aqui é uma sequência de três blocos. Aqui tem sete pontos. Sete, sete, sete. Depois, aqui tem seis, quatro. Daí, chegou aqui no centro, que faz os dois pontos. Depois, volta, ó. Quatro, seis, sete, sete, sete. Tá? E aí, pessoal? Vocês estão conseguindo entender? Você tá conseguindo entender a forma que eu tô explicando? Você já fez esse tapete? Se você tá conseguindo entender, deixa o like, pessoal. Deixa o like aí pra mim, que assim eu sei que você tá gostando e tá entendendo a forma de eu explicar. Porque eu quero que vocês entendam e façam também, né? Então, vamos usar sequência. Aqui tava com dois bloquinhos. Essa carreira, ele vai ficar com apenas um. Então, aqui eu tô seguindo com ponto baixíssimo, até chegar no centro, até chegar no espaço de correntinhas. E vou fazer meu último bloquinho de três pontos. Duas correntinhas de separação. Olha, aqui já tá naquela sequência que na carreira de baixo tava com sete pontos. E aqui vai ficar com oito. Agora, é só fazer ponto sobre ponto. E vai dar uma sequência de oito pontos altos. Olha, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. E as duas correntinhas de separação. Então, aqui vai ser três blocos com oito pontos. Pois esse seguinte aqui vai ficar com sete. Esse vai ficar com cinco. E aqui a gente coloca o bloquinho de três dentro aqui do espaço. Porque aqui é o centro, ó. Tá vendo? Colocou aqui nessa carreira. Aqui, agora, que a gente vai fazer também faz. Então, repete isso daqui aqui. E aqui faz ao contrário. Essa sequência ao contrário. Daí, aqui volta. Faz os cinco pontos. Sete. E três vezes e oito. Daí, já vai chegar no centro. Que é o mesmo daqui, ó. Vai aqui chegar no centro. Faz o bloquinho de três. E aqui desse lado, vai repetir a sequência que eu expliquei desse lado de cá. Ó, pessoal. Cheguei aqui no final da carreira. Agora, acabou os bloquinhos, né? Ó, tá vendo? Ele foi diminuindo. Agora, vamos finalizar a carreira. Do mesmo forma que a gente tava finalizando. Aqui na terceira correntinha. Com ponto baixíssimo. Daí, eu sigo os dois próximos pontos com ponto baixíssimo. Agora, de vez que eu fazer aqui dentro, onde eu tava fazendo. A gente vai fazer aqui em cima das correntinhas. Aqui, eu vou fazer as três correntinhas. E aqui, como é o bloquinho que na carreira de baixo tava com oito pontos. Aqui, vai ficar com nove. Contando as três correntinhas que eu iniciei, ó. Então, quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E nove. E as duas correntinhas de separação. Agora, vamos reprisar. Então, aqui foi feito nove pontos. Aqui, vai ficar com nove pontos. Aqui, vai ficar com nove. Daí, aqui. Tá com três, seis, sete. Aqui, vai ficar com oito. Aqui, vai ficar com seis. Daí, aqui. Esse quadradinho aqui, é como se fosse esse daqui. Então, aqui, tá com três, ele vai pra quatro. Então, vai ficar aqui. Quatro. Seis. Oito, né? Três, seis, sete. Oito. E três e nove. Até chegar aqui no centro. E no centro, faz esses dois pontos altos. Então, vou fazer essa metade. Essa metade aqui. Que, na verdade, é uma repetição dessa carreira aqui. Porém, lógico, né? Aqui, com mais pontos. Eu vou fazer essa carreira até a metade. E já volto com vocês. Olha, como eu falei, pessoal. Eu fiz metade dele até chegar aqui no centro, tá? Então, vamos repetir mais uma vez a contagem. Pra vocês não ficarem com dúvida. Então, por três vezes, ele vai ficar com nove. Depois, aqui, é oito. Olha, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Depois, é seis. E depois, é quatro. Daí, a gente já tá aqui no centro. Daí, aqui, a repetição é o modo ao contrário daqui. Vou virar aqui pra mostrar pra vocês. Ó. Daí, aqui, vai ficar com quatro, seis, oito. E aqui, nove. Então, eu vou fazer de novo essa volta. Eu vou mostrar pra vocês como fica aqui. É tudo pra vocês não ficarem com dúvida. Ó, pessoal. Fiz esse lado de cá, também, da mesma forma, né? Tá vendo? Aqui tá o centro, que é os dois pontos. Depois, quatro, seis, oito. E os três e nove. Aí, chegou aqui no centro, como acabou os bloquinhos. É só fazer as duas correntinhas. Vai pular esse bloquinho e já vem aqui, ó. Aqui, é aquela parte que é daqueles grupinhos de nove pontos. Tá? Então, agora, aqui, é só repetir a mesma sequência de contagem de pontos. Que foi feito tudo nessa volta aqui. É, faz na volta do lado de cá também. Ó, pessoal, finalizando mais uma carreira. Agora, acabou os bloquinhos, né? Agora, é as duas correntinhas. Finalizo aqui na terceira, com ponto baixíssimo. E aqui mesmo, eu já subo as três correntinhas e dou sequência fazendo um ponto para cada ponto. Olha. Porque aqui, essa carreira, essa parte, ele vai ficar fechada. Olha, é só fazer um ponto para cada ponto. Porém, a gente não vai, nessa carreira aqui específica, aqui nesse bloco, a gente vai pular dois. A gente tava pulando um só, né? A gente vai pular um dois. Só nessa parte aqui, tá? Agora, nas outras, a gente continua fazendo a mesma sequência. Ó. Fazendo ponto sobre ponto. E aqui, vai ficar com dez pontos. Olha, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Porque daí, a gente vai continuar pulando um ponto. É só aqui no meio. Então, aqui vai ficar com dez. Aqui, com dez. Vamos contar aqui, ó. E três, seis, sete, oito. Oito. Aqui vai ficar com nove. Então, é dez, dez, nove, sete, cinco. E aqui, foi aqueles bloquinhos de três, como foi feito aqui, ó. Tá? Então, é só repetição. Porque, como tá aumentando o ponto, é só ver quantos pontos tá na carreira de baixo, que é o que vai ficar na carreira de cima. Porque a gente vai continuar pulando o último ponto e fazendo no seguinte. E só essa daqui, que a gente deu esse intervalinho aqui, ó. De dois, de dois pontos. Então, é só fazendo a mesma sequência na carreira toda. Quando chega aqui nesse centro, vai fazer esse bloquinho de dois, de três pontos aqui. Daí, segue aqui nessa lateral fazendo a mesma coisa. E eu volto com vocês aqui, pessoal. Quando eu estiver chegando perto aqui dessa, desse centro aqui do tapete. Ó, pessoal, aqui eu já finalizei a carreira, que ficou aqui todo fechado. Essa parte aqui fechada, ficou com dezesseis pontos, tá? Daí, aqui é aquela sequência que a gente já tinha, que eu já tinha mostrado pra vocês. Agora, nessa próxima carreira, pessoal, que antecede ao bico. Aqui eu vou fazer as três correntinhas. Deixa eu mostrar pra vocês. Uma, duas, três. E aqui eu vou fazer ponto sobre ponto. Como na carreira de baixo, essa parte aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pular dois antes, ó. Aqui eu vou pular dois. Porque os outros bloquinhos, a gente tava tudo pulando de um, né? Então, esse daqui só que eu vou pular de dois. Então, eu vou pular dois aqui no término e aqui pra iniciar. Daí, aqui é só da sequência fazendo da mesma forma que a gente tava fazendo todos. Então, aqui. É só da sequência, pulo o último ponto, já dá início aqui. E sempre pulando de um em um, fazendo duas correntinhas. Aqui, esse centro também vai ser sempre da mesma forma. Tá vendo? Desde o começo, fica com dois pontos, depois fica com um grupinho de três do lado. Dois pontos e o grupinho de três do lado. Olha, os dois pontos aqui e o grupinho de três. Dois pontos e o grupinho de três. E aqui vai finalizar apenas com os dois pontos aqui. Porque aqui é o centro, como eu tinha explicado desde o começo, tá? Daí, desse lado fica virado o caracol pra cá. E esse lado fica virado o caracol pra esse lado. No meu caso aqui, pessoal, eu vou fazer só apenas mais essa carreira que eu iniciei. E eu já vou encerrar. Por quê? Meus sapetes eu costumo fazer com medida padrão. Como eu já falei em outros vídeos. Porque eu vendo quase todos ao mesmo valor. Então, esse tamanho aqui, pra mim, já tá o meu tamanho padrão, tá? Mas, vocês podem tá fazendo essa parte aqui, ó. Que nem aqui, tá com dezesseis pontos. Essa carreira aqui vai ficar com doze. Porque tá ficando, é... Deixando dois de cada lado. Vocês podem tá fazendo até ela ficar com dois pontos, quatro pontos. Aí, vai do critério de vocês, do tamanho que vocês querem fazer o tapete. E aqui, vocês também vão seguir nessa sequência. De ficar fazendo ele aqui, sempre pulando o último ponto. Então, todos os blocos, ele vai, a carreira, a carreira, aumentando um ponto. Aqui, começou com três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Essa aqui vai ficar com onze. Aqui, a mesma coisa. Só essa daqui que muda, porque começou diferente aqui, ó, tá? Depois, as últimas só, que vai mudando a quantidade de ponto aqui no final. Mas, a sequência é sempre a mesma, tá bom? Então, eu vou fazer mais essa carreira aqui, seguindo as sequências aqui de aumentos. E eu volto com vocês pra gente dar o acabamento. Ó, pessoal, eu vou finalizar a carreira com vocês. Mas, eu quero mostrar como ficou aqui nessa lateral, tá? Tá vendo aqui? Ele ficou tudo virado pra cá. Aqui, o centro dele. Ele ficou bem grandinho, esse tapete. Que depois, no final, eu vou medir pra vocês. Tá vendo aqui, ó? Depois do espacinho, eu fiz só mais duas carreiras. Ó. E aqui, eu vou ensinar a vocês. É, vou dar uma dica, melhor. Pra vocês finalizar de uma outra forma. Olha, aqui tá o último ponto alto, né? Nas outras carreiras, a gente tava finalizando aqui, ó. Na terceira correntinha. Eu vou finalizar dessa forma, ó. Fiz o último ponto. Como eu já cortei meu fio, eu vou puxar, ó. Aqui. Daí, eu vou introduzir minha agulha de fora pra dentro. Aqui na terceira correntinha, aqui, ó. Daí, eu pego meu fio. E levo ele lá pra trás. Ó. Virou, levou ele pra trás. Daí, eu vou introduzir novamente agora, de fora pra dentro. Que ela vai ter que sair aqui, ó. Daí, eu venho aqui. Ó, tá vendo? Ela tá bem aqui no centro. Daí, eu pego meu fio que tá aqui. E levo ele lá pra trás. Ó, daí, eu finalizo. Olha como ele fica aqui, bem certinho aqui, ó. Tá vendo? As correntinhas aqui em cima. Só que daí, aqui, tem que dar uma boa reforçada aqui. Porque ele tá solto, né? Geralmente, eu faço dessa forma. Vou pegar só uma perninha aqui, ó. Puxo. E assim, agora que tá preso aqui, é só esconder ele aqui, entre os fios, tá? Não vou esconder agora, porque senão vai pegar muito tempo. É uma outra forma de fazer a finalização. Olha como ele ficou aqui, tá? Olha aqui por cima. Ficam todas as argolinhas aqui, ó. Agora, vamos fazer o nosso bico final. Eu vou fazer com o barbante cru. Porque eu iniciei com o cru, eu vou finalizar com o cru. Aqui, eu faço meu nozinho inicial. Eu não vou começar aqui, onde tá as correntinhas. Eu vou aqui no próximo. E esse bico, pessoal, é opcional. Vocês podem tá fazendo o outro também, tá? Aqui, eu fiz o ponto baixo, duas correntinhas. E aqui, eu vou fazer um lequinho de três pontos. Ó, os três pontos. No meu caso, eu vou fazer apenas uma correntinha, porque o meu ponto, ele é mais solto. E mais três pontos no mesmo lugar. Se vocês quiserem, pode tá fazendo duas correntinhas. E aqui, sem fazer nenhuma correntinha, eu vou pular três pontos e vou fazer um ponto baixo no quarto. Se você tiver ponto apertado, pode tá fazendo uma correntinha aqui. Eu dou uma laçada, pulo um, dois, três pontos e vou no quarto fazer novamente esse lequinho de três pontos. Olha, é só fazer os três pontos. A correntinha. E mais três pontos. É só fazer isso na volta toda do tapete, tá? Só fazendo esse lequinho. Cheguei aqui, pessoal, no último biquinho. Ó, o meu deu certo aqui, olha. Uma, duas, três, o ponto baixo. E uma, duas, três. E finalizar aqui com ponto baixíssimo. Então, no meu caso aqui, deu certinho. Então, aqui a gente vai fazer uma correntinha. Vem aqui no próximo ponto, faz um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E aqui dentro do lequinho, também faz um ponto baixo. Agora, a gente faz uma, duas, três correntinhas. Volta aqui nessas duas argolinhas. Finaliza com um ponto baixo. Pra formar o nosso ponto picô. Volta aqui no mesmo lugar. Faz o ponto baixo. Ele fica esse picôzinho mais elevado. E nos próximos pontos seguintes, faz ponto baixo. Que é os três pontos, né? Dois. E três. Ele tá bem apertadinho. Aqui eu dei uma apertada no ponto. Ó. Olha como ele fica bonito. E aqui onde a gente fez o ponto baixo, continua fazendo... Ponto baixo. Então, é só isso. Fazendo ponto baixo em cima de cada ponto, olha. Se vocês verem que o ponto de vocês ficou apertadinho, pode fazer devagarzinho. E pegando aqui a argolinha atrás, tá? Ó. Chegou aqui no centro, faz o ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Voltou aqui, finaliza com um ponto baixo pra formar o picô. Volta, faz o ponto baixo no mesmo lugar. Olha que bonito que ele fica. E continua fazendo ponto baixo em cima de cada ponto. Ó. Aqui, peguei a mais. Inclusive, nesse ponto baixo aqui também. Então, é só fazer a carreira toda assim. Opa, de vez em quando tá enroscando. Que eu volto com vocês pra gente finalizar. Olha que bonito que vai ficando. Pra finalizar, medir e pesar desse tapete. E eu vou finalizar agora, pessoal, o último ponto baixo com vocês. Pra gente fazer aquele acabamento igual a gente fez aquilo laranja. Então, aqui, o ponto baixo da carreira anterior. Eu vou fazer o meu ponto baixo. Aqui, eu já puxo o fio. Daí, eu venho aqui, ó. No primeiro pontinho que a gente fez aqui. Eu levo o meu fio lá pra trás. Ó, só puxar ele fazendo uma argolinha, ó. Levou ele pra trás. Daí, a agulha tem que sair aqui, ó. Daí, vocês veem por aqui, por detrás, ó. Introduziu a agulha ali. E pega, puxa o fio lá pra trás. Olha como o acabamento fica. Tá vendo? Só que daí, aqui atrás, tem que dar uma reforçada. Ó, vocês passam assim e dá um nozinho, ó. Assim, ó. Daí, agora aqui, é só esconder o fio. E olha, pessoal, que lindo que fica esse bico. Ele é bem simples de fazer e fica bem bonito. Agora, vamos medir. O tapete, ele ficou bem grandinho. Vou medir desde a pontinha aqui. Ó, desde essa pontinha. Acho que ele passou de 80. Ó, deu 89 centímetros. Agora, vamos pesar. Ah, esqueci de passar pra vocês a largura. Deu 89 por 50, ó, 55, 56. Que é aqui na pontinha, ó, 56 centímetros. Agora, assim, vamos pesar. Ó, pessoal, a balança tá zerada. Eu dobrei bem dobradinho o tapete, pra ele pegar todinho o peso. Olha, foi 488 gramas. Geralmente, eu faço tapete até 400. Esse aqui, ele ficou um pouquinho maior. Porque eu sempre faço também com 80 centímetros. E esse ficou com 89. Mas ficou bem bonito. A cor dele é bem bonita, né? Ó, que aqui só tá pra vocês verem um pedacinho dele. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido a forma de fazer ele. Esse caracol, que é dos dois lados, né? É bem bonito. E espero que vocês tenham entendido e façam também. Então, a aula de hoje foi essa. Um grande abraço a todos e aguardo você no meu próximo aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!